Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Boa noite meu povo, horário de Brasília 20 horas e 33 minutos, sejam bem-vindos, o Guilherme Antunes está chegando por aqui, o Leandro Abreu, a Télia Santos, o Igor Oficial, o Juliano Romano, o Júlio S. Romano está por aqui, a Valkyrie, a Jamile Paiva.30 acabou de chegar. Pois é isso pessoal, vocês que estão chegando agora, nós vamos dar continuidade a um bate-papo que eu iniciei ontem, tá bom? Para quem não acompanhou a live de ontem, ela está disponível no meu canal do YouTube, youtube.com.br geovane morais. Nós falamos ontem sobre quais os concursos que realmente eu acredito que vão sair para as carreiras policiais agora no segundo semestre. Eu mostrei para vocês que nós temos, deixa eu baixar um pouquinho aqui, eu mostrei para vocês que nós temos muita especulação aí, muita gente dizendo que vai sair este ou aquele concurso, mas como eu falei ontem, eu só acredito em concurso quando existe dotação orçamentária, quando existe uma real vontade política também de que ele aconteça. E aí nós falamos sobre o concurso da PC do Distrito Federal, da PC São Paulo, PC Rio de Janeiro, PC do Ceará, Polícia de Alagoas, eu inclusive bati muito na tecla da Polícia Civil de Alagoas, que pouca gente está falando sobre esse concurso. Falamos da Polícia Civil da Paraíba, falei da situação do que eu acho que vai acontecer com o concurso da PRF, da Polícia Federal. Olha aqui o professor Cláudio Lameirão, grande professor e grande delegado de Polícia da Paraíba entrando por aqui na live. Um abraço doutor Cláudio, prazer e um privilégio sempre poder interagir com o senhor. Eu tive com o doutor Cláudio recentemente em um evento que nós participamos na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Pois é, então como eu estava falando, referência ao senhor doutor, muito obrigado pelo apreço de sempre. Então como eu estava falando, ontem nós conversamos sobre esses concursos aí, a real situação. Falei de alguns concursos que efetivamente eu não acho que vão sair, que vão acontecer agora. Mostrei como é que está a questão da PF e da PRF. E na live de ontem eu falei que eu ia comentar hoje sobre, primeiro, como é que você faz pra se preparar. Segundo, como é que você faz pra focar. Muita gente perguntando, PRGG, como é que eu faço pra focar, eu foco onde eu não foco e tal. Muita gente também em dúvida sobre se dá tempo de começar agora, como eu mostrei pra vocês ontem. Tem muitos editais da Polícia Civil que vão sair ali, outubro, novembro e dezembro. Nós estamos em junho, junho, certo? Outubro, novembro e dezembro. Dá aí mais ou menos quatro meses, cinco meses. Muita gente com dúvida se dá tempo ou não. Então a live de hoje é pra isso. A live de hoje é pra gente bater um papo sobre isso. Bom, vamos lá. Vamos começar na dúvida sobre o que focar. Só vou pedir um favor a vocês. Galera, não fica perguntando aí. Vai ter concurso aqui, vai ter concurso acolá, vai ter concurso acolá. Porque eu falei sobre isso na live de ontem. Se você não assistiu a live de ontem, tá à disposição no meu canal no YouTube, youtube.com.br Giovanni Moraes. Vamos agora dar um norte pra galera que quer estudar. Pra galera que daqui pra frente diz, não, beleza, eu vou estudar. E vamos começar pelo que é mais difícil pra muita gente, que é o que focar. Tem muita gente que tá me perguntando o seguinte, Giovanni, dá pra eu estudar pra agente de polícia, delegado de polícia e polícia rodoviária federal, tudo ao mesmo tempo? Não. Não dá. Eu não acredito nesse tipo de preparação. Com todo respeito. Mas eu não acredito na eficiência de uma preparação, quando você começa a atirar pra todo lado. Eu vejo gente que chega e diz, eu tô estudando pras carreiras policiais. Eu digo, beleza, mas especificamente pra quê? Não, eu tô estudando pros concursos das carreiras policiais. Se sair cargo pra escrivão, eu tô fazendo concurso. No outro estado, sair pra delegado, eu tô fazendo concurso. No outro estado, sair pra investigador, eu tô fazendo. Se sair pra PRF, eu tô fazendo. A primeira reação que eu tenho é, esse cara não tá se preparando pra nada. Quando eu vejo alguém dizendo que tá estudando genericamente, abertamente pros concursos das carreiras policiais, a primeira coisa que me vem à mente é, esse indivíduo, ele não está focado e, por consequência, ele não vai conseguir obter sucesso em regra em nenhum desses concursos. Pode até ser que o cara passe num, passe num outro, mas não é a regra, não é a expectativa, não é o que se espera. Eu vou até mais longe. Quando eu vejo alguém dizendo, olha, eu tô estudando pra agente e tô estudando pra delegado. Eu tô estudando pra delta e pra alfa. Eu já me preocupo. Antigamente existia uma falsa percepção que quem estudava pra delegado também estava se preparando pra gente. Ao longo dessas duas décadas de professor que eu tenho, ao longo dessas duas décadas que eu tenho de preparação de alunos pra concursos públicos, notoriamente pra concurso das carreiras policiais, que é onde eu foco, eu percebi a mudança, vamos dizer assim, a modificação na forma que as bancas têm tratado esses concursos. E eu lhe digo, hoje, a forma de argumentação, a forma de arguição dos temas das provas pra delegado são diferentes, são distintas da forma de arguição das provas de agente, escrivão, investigador e perito. Então, a primeira dica que eu vou lhe dar, se você puder, foque num determinado concurso no sentido de um determinado cargo. Foque em um determinado cargo. Algumas pessoas dizem, mas professor, eu sou bacharel em direito, só que eu não tenho tempo de atividade jurídica, eu não tenho tempo de atividade policial, eu não posso fazer concurso pra delegado, porque todo concurso pra delegado exige esse tempo. Isso não é verdade. Dos concursos que nós comentamos ontem, a maioria deles não exige tempo mínimo de atividade jurídica. Vocês têm que botar uma coisa na cabeça de vocês. Pra que uma prova de delegado de polícia civil exija tempo mínimo de prática jurídica, tempo mínimo de atividade policial, é preciso que exista uma lei estadual vigente antes da publicação do edital, assim o determinando. O edital não pode simplesmente, a sua livre e espontânea vontade, chegar e dizer, eu quero que nesse concurso seja exigido dois anos ou três anos, como é o mais comum, de atividade policial ou de prática jurídica. Precisa, pra respaldar tal exigência, existir uma lei estadual, assim disciplinando. Eu particularmente acredito que a tendência natural dos concursos pra delegado de polícia é exigirem tal coisa com o passar do tempo, é exigirem tal prática jurídica ou atividade policial. Mas não quer dizer que hoje todos os concursos que vão existir no final desse ano, principalmente no próximo ano, vão fazer essa exigência. Se você acompanhou a live de ontem, você viu que nós falamos de editais firmes, editais fortes, pra esse segundo semestre, nós falamos em pelo menos seis editais. Desses seis, quatro não exigem atividade jurídica. Quatro não focam nisso. Então, assim, se você é bacharel em direito, se você quer estudar pra delegado de polícia, para com essa história de dizer, ah, porque tem atividade, estuda pra delegado e foca, vai fazer, obviamente, naqueles estados aonde ainda não existe a lei, exigindo o tempo mínimo de atividade jurídica ou policial. Mas não cai na besteira, não cai na esparrela de dizer que está estudando pra delegado, pra gente, pra escrivão ao mesmo tempo. Se você fizer isso, você está morto. Escuta o que eu estou falando. Eu tenho duas décadas de preparação de alunos aí que a gente bate na tecla, bate na tecla, os cabos não escutam, os cabos não escutam, aí depois se toca, abre o coração pra Jesus, quando passa a focar, é aprovado. Eu tenho vários alunos do projeto Delta, do JUS21, que eu tive que fazer um trabalho ali na cabeça do cara pra dizer, escolhe, escolhe, foca. Então, o primeiro conselho que eu lhe dou é, foque. Se você quer estudar pra delegado ou se você quer estudar pra gente, uma dica, tem muitas pessoas que ainda estão no nono, no décimo período de faculdade, tem muita gente que está terminando o curso superior esse ano, está no nono período agora do primeiro semestre, vai fazer o décimo no segundo semestre, ou já está no décimo, não está faltando só o TCC, enfim. E muitas dessas pessoas, elas têm dúvidas se elas focam pra gente ou pra delegado, porque elas pensam assim, Ora, eu preciso estar formado no dia do concurso. Não! Isso é lenda. Você não precisa estar formado no dia do concurso. Se você está se formando esse ano, se você está no nono período, se você está no décimo período, como nós deixamos bem claro ontem, a maioria dos editais serão para o final do ano com prova pro começo do ano que vem. Distrito Federal aprova esse ano, tudo bem. Mas a regra dos concursos vão ser no final do ano ou no começo do ano que vem. Então você só precisa estar formado no dia de apresentar a documentação para ingresso no curso de formação. No dia da inscrição pro concurso ou no dia da prova do concurso, você não precisa ter o diploma debaixo do braço. Então se tu quer fazer pra delegado, se teu sonho é ser delegado de polícia e tu está ali no nono, tu está no décimo período de faculdade, não ache que isso é impeditivo. Claro, tem gente que está no sexto período, no sétimo período. Eu não recomendo que comece a estudar agora pra delegado. Galera do sexto, do sétimo, talvez não tenha tempo de se formar e não tem nem a maturidade, acho eu necessária, pra enfrentar um concurso pra delegado. Mas a galera do dono, a galera do décimo, mas muita gente mandou direct nesse sentido. Muita gente me perguntou isso. eu estou respondendo já pra quem perguntou, tá? Não deu tempo de responder o direct? Então eu estou respondendo lá pra quem perguntou. Não ache que o fato de você estar no nono, no décimo, vai ser impeditivo pra você disputar o concurso pra delegado de polícia. Você tem plena condição, porque você não precisa estar com o diploma debaixo do braço pra fazer sua inscrição ou tampouco pra fazer a prova. Então escolha. Escolha o que você quer fazer. Quer ser delegado? Faça pra delegado. Quer ser agente e escrivão? Faça pra agente e escrivão. Até porque não são cargos privativos aos bachareis em direito. Agora, eu vou dizer o que eu faria. Veja, o que serve pra mim não serve necessariamente pra você. O que é bom pra João não quer dizer que seja bom pra Pedro. Mas eu vou dar a minha opinião. Se eu estivesse na situação de vocês, se hoje eu fosse recém-formado em direito, se hoje eu fosse ali um aluno do nono ou do décimo período da minha saudosa faculdade de direito do Recife, onde eu tenho tão boas recordações e tenho tantos amigos que eu trago desde a época da graduação, se eu hoje estivesse no início da minha vida profissional, recém-formado, e meu objetivo hoje fosse fazer concurso para a polícia civil, eu escolheria fazer pra delegado. Eu, Giovanni, escolheria fazer pra delegado. Por que que eu escolheria fazer pra delegado? Por dois motivos. Os demais cargos dentro da polícia civil, agente, escrivão, perito, investigador, em regra, não são cargos privativos a bachareis em direito. Então, o espectro de concorrência pra esses cargos é um espectro muito maior do que você vai ter quando você pensa no espectro de concorrência para delegado de polícia. Agora, veja, vamos entender o que é espectro de concorrência. Algumas pessoas, elas fazem a avaliação da concorrência pela quantidade de pessoas disputando a vaga. Isso é imaturidade. Escuta o que eu estou lhe falando, isso é imaturidade de concurseiro. Você não precisa ter, você não é obrigado a ter maturidade no início da sua vida, mas com o tempo você vai escutando quem já viveu um pouquinho mais do que você e dê ouvidos a essas pessoas. A galera que chega e diz assim, olha, tem X candidatos pra uma vaga, por isso que é mais que essa galera imatura. E eu vou lhe dar um exemplo bem pragmático. Eu me lembro que quando eu começava, eu estava começando ali minha vida, perto de me formar, pensando em estudar pra concurso, aí o pessoal falava muito em Auditor Fiscal da Receita Federal, a FRF. E aí o pessoal diz, não, porque cai tributário, cai isso, que é aquilo, isso é o típico concurso pra quem é bacharel em Direito, imaturidade minha. Auditor Fiscal da Receita Federal é o típico concurso pra quem é engenheiro. É fora do comum como o pessoal de engenharia se dá bem em a FRF. Por quê? Porque eles vão no diferencial que muitas vezes o bacharel em Direito não tem, que é cálculo. Cai cálculo. E eles matam a pau em cálculo, puxam a nota de corte das provas de cálculo lá pra cima, o bacharel em Direito se arromba. Algo semelhante acaba acontecendo nos concursos pra alfa, pra perito, pra investigador, pra escrivão, principalmente a depender do que venha no edital. Por exemplo, tem editais pra alfa que cobra português, informática, raciocínio lógico e atualidades. Português, informática, raciocínio lógico e atualidades pra quem tá recém-agresso de cinco anos só estudando Direito é um tiro. Por que que é um tiro? Porque você vai ter que pegar a partir do zero. Ou pelo menos você vai ter que retomar um estudo que você deixou de fazer quando passou no vestibular ou quando ingressou no curso superior de Direito. Então, no sentido de espectro de concorrência, você tem que lembrar que principalmente dependendo das disciplinas que estarão no edital. Quem está disputando, quem é bacharel em Direito que tá disputando vaga pra agente, pra investigador, pra escrivão, pra perito, vai estar disputando vaga com espectro de concorrência que tem condições de puxar a nota de corte de disciplinas que normalmente o bacharel de Direito não é bom pra cima. Então, isso é uma coisa que você deve ponderar. Isso é uma coisa que você deve imaginar. É uma outra coisa que você deve imaginar. A turma diz não. É porque o nível da concorrência pra gente é menor do que pra delegado. Balela! Besteira! Acredita no que eu tô dizendo. Acabou essa história de concurso mais fácil, concurso mais difícil. A concorrência é tão acirrada quanto o que muda é o foco. Quem vai fazer prova pra delegado tem que chegar matando a pau principalmente nas disciplinas jurídicas elementares pra delegado. Quais são as disciplinas jurídicas elementares pra delegado? Penal, processo penal, constitucional administrativo e medicina legal. Se você quer se dar bem num concurso pra delegado a ordem é essa. Penal e processo e aí, óbvio, quando eu falo em penal e processo eu tô colocando a legislação especial na história, tá? Leia-se sempre. Penal e processo penal está incluído a legislação extravagante, tanto penal quanto processual penal. Lei Maria da Pen, estatuto do desarmamento, crimes, ediondes e por aí vai. Então é nessa ordem. Penal e processo penal você tem que matar a pau. Constitucional você tem que ser bom e administrativo você tem que ser bom também e medicina legal você tem que ser bom. Você tem que ser excelente pra delegado. Excelente! Não é mais ou menos não, mais ou menos tá fora. Você tem que ser excelente em penal e processo penal e você tem que ser bom em constitucional, administrativo e medicina legal. As outras disciplinas você pode ser mais ou menos sem demérito a elas. Processo civil não é todo concurso de delegado que cai processo civil alguns caem outros não tributário não é todo concurso que cai português normalmente a nota não é tão alta assim mas essa disciplina você tem que matar a pau. Já pros concursos de agente às vezes o cabo que é fraco em direito penal é fraco em processo penal mas é tampo em raciocínio lógico matemática informática português ele passa por quê? Porque ele puxa a nota de corte lá pra cima então não tem essa história de concorrência mais fácil de concorrência mais difícil isso é lenda quem acredita nisso ainda está demonstrando uma imaturidade que um concurso profissional não pode ter concurso é projeto de vida meu patrão é grana é tempo é bunda na cadeira investida então essa imaturidade você não pode ter por isso que eu digo eu Geovane se hoje estivesse iniciando a minha vida profissional e fosse sentar pra estudar pra concurso se eu tivesse que escolher se eu fosse um formando em direito se eu fosse um jovem bacharel se eu fosse um jovem advogado se eu tivesse começando minha vida profissional eu escolheria fazer delegado principalmente porque ainda existe essa janela de oportunidade professora Gabriela Nóbrega na live com cheiro professora Gabriela grande professora do Jus 21 então eu tenho um espectro de oportunidade ainda para para pessoas que não tem tempo de atividade jurídica não tem tempo de prática policial certo agora se você está no meio do curso se você é de outra área aí não tem o que pensar é fazer para a gente algumas pessoas me perguntam assim Geovane e se eu usar os concursos pra alfa como concurso meio ok aí eu acho inteligente algumas pessoas usam os concursos pra gente pra investigador pra escrivão como concursos meios aí eu acho perfeitamente razoável porque o cara acha que nesse momento da preparação ele quer focar pra um cargo ali de agente de perito de investigador ele acha que ele domina as disciplinas não jurídicas que é muito importante pra você fazer essa escolha você dominar as disciplinas não jurídicas ele faz esse concurso pra usar como uma plataforma até pra ter mais condições de investir em doutrinas mais aprofundadas em cursos mais longos pra fazer pra delegado é uma estratégia também certo é uma estratégia que algumas pessoas adotam e que servem pra algumas pessoas que servem pra ajudar vamos dizer assim no projeto de concurso de algumas pessoas então é razoável certo é bem razoável mas eu digo se for pra escolher hoje se fosse eu escolheria a delegada por quê porque não dá pra esse negócio de ah eu imagino que a concorrência é mais ou menos pesada lembrando um detalhe importante se você é bacharel em direito se você está estudando certo não se formou ainda os concursos pra gente exigem nível superior presumir se há que você tenha um outro nível superior ou que você consiga se formar antes de ter que chegar para apresentar a documentação ok inclusive quem vai fazer pra delegado escuta isso que eu estou te dizendo cara quem for fazer concurso pra delegado escuta isso você não pode se dar o luxo de ser mais ou menos você tem que ser tampa em penal em processo penal tem muita gente que chega pra mim muita gente não algumas pessoas chegam pra mim e falam assim PLGG porque tem tanta aula de penal e processo penal no projeto delta do Jus 21 primeiro que sou eu que dou começa por aí eu gravo toda a parte de crimes em espécie do projeto delta do Jus 21 eu gravei agora terminei a gravação agora semana passada eu gravei 46 48 horas de aula de direito penal só de crimes em espécie você sabe o que é 48 horas de aula só de crimes em espécie pegando o artigo 121 pra frente Paulinho gravou mais de 20 horas de aula de parte geral Paulinho é doutor Paulo Furtado delegado de polícia doutor Paulo Furtado mais de 20 horas de parte geral e mais de 20 horas de medicina legal hoje pra quem não sabe Paulo Furtado além de ser professor do Jus 21 ser um dos grandes delegados de polícia espiritual do Brasil Paulo Furtado tem o livro de medicina legal mais vendido do país o livro de medicina legal de Paulinho hoje é o livro de medicina legal mais vendido do Brasil e ele passou ali mais de 20 horas mudando medicina legal por quê? porque eu não posso me permitir eu não tenho como admitir que dentro do meu curso um aluno meu do projeto delta é uma questão de penal não tem é por isso que a gente chega fazendo destrinchamento ali eu chego ao cúmulo de falar dos tipos de morte para o homicídio eu explico o que é morte cardíaca eu explico o que é morte pulmonar eu explico o que é morte cefálica eu explico o que são sinapses neuroniais só pra você ter uma ideia na primeira aula de homicídio a gente sai falando quando a gente fala de crime patrimonial a gente sai falando das modalidades de coisa à luz do direito civil a gente mostra os conflitos e as teorias conflitantes por quê? porque você tem que ser tampa nisso tampa, tampa, tampa em penal, em processo penal você tem que ser bom em constitucional administrativo e medicina legal grava isso foca isso se você quer estudar pra delegado aí vem a questão da preparação quanto tempo é preciso para o estudo pra você estar afiado pra delegado bom existe o ideal e existe o razoável o que é o ideal? um ano um ano pra mim quando eu digo um ano eu digo um ano letivo certo? você começa ali em janeiro fevereiro e até novembro dezembro um ano é o tempo perfeito e fantástico pra que você claro desde que você assista todas as aulas desde que você siga a monitoria do projeto delta que você siga os cronogramas que você leia os resumos que a gente passa que você faça os simulados um ano eu garanto que você vai estar em plena condição de disputar qualquer vaga delegada do Brasil afora agora veja tem gente que chega e diz assim ah um ano de estudo beleza mas eu não me sinto preparado eu falei com um aluno ontem eu chamei o cara e disse bicho vem cá tá fazendo o que no curso não é porque no projeto da mentoria eu tenho que assistir aula todos os dias de segunda a sexta e no sábado eu tenho que fazer os simulados tu quer virar delegado de polícia como? aí o cara pegou virou pra mim e disse assim não mas é porque tem uma pessoa que tem uma técnica aqui que eu estudo duas horas na segunda duas horas na quinta e escuto um áudio no sábado ele disse que eu passo eu disse meu irmão tu quer teu dinheiro de volta? fala comigo me peça eu sou o dono do curso quer o dinheiro de volta? eu levo o juiz 21 não é lugar pra você não se tu quer se enganar se tu quer pílula mágica se tu quer fórmula mágica vai lá eu não vendo pílula da felicidade não eu sou professor a galera que tá comigo no projeto delta são professores extremamente responsáveis no que fazem a fuleiragem do juiz 21 sou eu processo penal constitucional é um dos maiores juízes desse país que é Luiz Carlos medicina legal é Paulinho constitucional é Rodrigo Rabeli e Rafael Rosa Romero o Rodrigo Rabeli é o cara que desenrola todas as broncas constitucionais do governo do estado da Paraíba vocês terem uma ideia e essa galera não vai vender pílula mágica não claro quando eu digo que se você tem um ano é um ano você ali focado assistindo aula todo dia com a bunda na cadeira fazendo os simulados é o perfeito é o perfeito pra mim agora nem tudo que é perfeito é ideal nem tudo que é perfeito é o possível o que é o possível o que é o razoável seis meses cinco a seis meses de estudo com uma ênfase maior aí é razoável por quê? vamos imaginar que você queira disputar o concurso pra delegado da Polícia Civil do Ceará certo? como eu comentei ontem com vocês o Camilo já voltou atrás o Camilo é o Camilo Santana ele já voltou atrás diz que vai fazer o concurso é de tal vai sair deve sair no final do ano prova pro ano que vem bicho a prova da Polícia Civil do Ceará você começando a estudar hoje dá tempo demais você tem ali sete meses oito meses pra se preparar é um tempo razoável é bom se você tivesse um ano o pessoal tá dizendo calma eu tô calmo vocês nunca me viram alterados não eu tô bem calmo mesmo bom é se você tivesse um ano é porque eu não gosto do aluno que quer Caminhos Fáceis na verdade eu não gosto a minha personalidade e tudo que eu já apanhei na vida me leva a acreditar que Caminho Fáceis é errado essa história de eu tenho fórmula mágica eu tenho um jeito infalível eu tenho essa essa pílula da felicidade que você toma em todos os seus problemas assim ó isso pra mim não é viver não viver é ralar todo dia é suar todo dia é fazer por ano todo dia e eu escolhi ser professor e ao escolher ser professor eu escolhi dar o melhor pros meus alunos e uma das coisas que eu faço questão da sinceridade é por isso que eu não gosto quando o cara vem com essa história de fórmula mágica não tem é sentar a bunda na cadeira e estudar mas voltando pra questão do lapso temporal então quem vai fazer ali o concurso de Alagoas vai fazer o concurso do Rio de Janeiro o concurso de São Paulo o concurso do Ceará que são concursos que você tem até a realização da prova eu não vou me apegar ao edital eu vou me apegar a realização da prova até a realização da prova você tem 6 meses 7 meses que é a média 4, 5 pro edital 7 pra realização da prova dá pra fazer dá perfeito é claro a galera que começou lá em janeiro vai fazer com mais tranquilidade mas você que começar a estar agora em junho julho se você focar você tem plena e total condição de passar pra delegado de polícia nesses concursos que o edital vai sair agora em 2019.2 mas plena e total condição mesmo já pra quem vai fazer pra gente pra investigador não é pelo nível de dificuldade ou facilidade eu já falei que isso não existe é pelo tamanho do cronograma é pelo tamanho do edital a 6 auríg e da quantidade de treino que você tem que fazer o ideal seria o 8 meses tá bom eu digo que lá no nosso projeto alfa do Jus21 se eu pegar um aluno ali com 8, 9 meses ele focado seguindo o cronograma ele passa eu deixo ele com condição de disputar uma voltou galera aí pra vocês se voltou me fala aí porque a internet aqui resolveu a escada valendo se voltou senta o dedo aí por gentileza no coraçãozinho pra eu saber se voltou cadê a Claudete tá dizendo que travou o Leandro tá dizendo que voltou é a minha internet deu uma frescada aqui mas eu acho que voltou agora a Patrícia tá dizendo que voltou a Eduarda senta o dedo no coração aí pessoal se tiver voltado só pra eu ver subir o coração pronto o Buqueque Júnior disse que voltou o Janilson disse que voltou beleza voltou estamos de volta aqui com a galera a internet minha frescou deu uma travada então como eu tava dizendo pra vocês pra quem vai estudar pra investigador Escrivão Perito não é pelo nível de dificuldade ou de facilidade não tá é pelo tamanho do cronograma que a gente tem que preparar pra você ali oito meses é bem razoável nove meses é bem razoável é o ideal é o perfeito é o fantástico agora quatro meses quatro meses e meio de estudo focado você tem condição de passar se você chegar pra mim e dizer assim rapaz eu tô brigando pelos primeiros lugares os meus primeiros lugares do Jus 21 e eu tô brigando eu quero desses seis próximos concursos eu já botei como meta pros nossos professores nesses seis próximos concursos eu quero que os alunos do Jus 21 eu quero botar um aluno do Jus 21 em todos eles entre os cinco primeiros eu não faço questão de ser o primeiro mas eu quero que em todos os seis próximos concursos de polícia tem um aluno do Jus 21 entre os cinco primeiros e aí eu tô falando do pessoal que tá ali com oito, nove, dez meses de estudo mas pra quem quer brigar efetivamente pra tá dentro das vagas pra quem quer brigar efetivamente pra tá dentro e com condições de concorrer um estudo aí de quatro meses e meio cinco meses para alfa é bem razoável ah Giovanni eu vou deixar pra estudar quando sair o edital você tá morto você tá morto se você deixar pra estudar quando sair o edital você se acabou certo você precisa pra gente pelo menos uns quatro meses e meio cinco meses o concurseiro tá perguntando peças práticas como funciona veja os concursos pra delegado eles hoje são divididos em duas fases e algumas em três com a prova oral mas é muito raro ter prova oral é primeira e segunda fase fase preambular e fase de peças peça é uma peça prática de delegado e duas questões normalmente não se preocupe que a galera que entrar agora no ô Luiz Carlos um abraço pra você meu patrão professor Luiz Carlos que tá lá no Jus 21 falei de você neste tanto Luiz eu disse que no Jus 21 a gente tem uma equipe comprometida demais e citei você como um dos grandes magistrados desse país primeiramente e depois como um dos grandes professores de processo penal que eu tenho o orgulho de ter você no Jus 21 ao lado de todos os outros colegas abraço Luiz pra você boa gravação aí eu não vou te chamar aqui Luiz porque se eu te chamar aqui eu não consigo salvar pra postar no Youtube quando a gente traz eu não consigo salvar eu já tô no finalzinho da live e não agradeça não Luiz isso não é missa de corpo presente não isso é a grande verdade isso é a grande realidade Luiz não é só um dos juízes mais sérios e comprometidos que eu conheço mas Luiz Carlos também é um dos maiores professores de processo penal que eu já vi na minha vida profissional então voltando aqui pro que eu tava falando esse tempo de preparação esse tempo de estudo esse tempo de de quatro meses e meio cinco meses pra gente é um tempo razoável então por exemplo você quer fazer pra Alagoas meu irmão desde ontem eu digo a turma não tá ligada nessa história de Alagoas a turma não tá ligada nessa história do concurso de Alagoas é uma oportunidade de ouro concurso pra linha de top final do ano dá tempo estudar pra gente investigador perito a galera não tá ligada bicho a galera não tá se atentando que a hora de começar a estudar pro Ceará é agora o governador da Bahia tá falando que vai fazer concurso de novo ano que vem a hora de começar a estudar é agora pra quê? pra que você consiga fazer o estudo de forma mais tranquila e aí eu vou falar a última coisa da live de hoje é ao longo de todos esses anos certo? ao longo desses 20 anos que eu trabalho um pouco mais de 20 anos que eu trabalho como professor o pessoal tá dizendo aqui que Luiz Carlos é um excelente professor eu vou até confessar uma coisa aqui pra vocês não sobre Luiz mas sobre os professores do Jus 21 quando eu e o Maurício a gente veio montou o Jus 21 eu tinha uma preocupação muito grande mas muito grande mesmo e montar a equipe das carreiras policiais com gente que eu confiasse cegamente em entregar uma sala de aula eu tinha uma preocupação muito grande me causava uma espécie muito grande quando eu via por exemplo pessoas ministrando aula pras carreiras policiais como se ministra aula pra uma turma de UAB tem nada a ver nada a ver é outra preparação é outra coisa é outro estilo ou então ministrando aula pra carreiras policiais como se ministra aula pra uma turma de analista judiciário e eu dizia sempre pro meu sócio bicho eu só vou fazer um curso de polícia no Jus 21 quando eu puder fazer o curso e ter equipe da equipe que eu sei que pensa e respira com o curso policial e hoje eu posso dizer que eu tenho um grande orgulho e privilégio da equipe das carreiras jurídicas do Jus 21 da carreira policial do Jus 21 ser uma equipe que eu não tenho medo sim eu não tenho medo cada um com suas particularidades alguns mais extrovertidos outros menos extrovertidos alguns mais rápidos cada um com suas particularidades faz parte do processo mas são pessoas bicho que eu não tenho se o cabra disser é porque vai cair você pega por exemplo André Albuquerque em direito administrativo você pega os meninos de constitucional você pega Renato Faso de legislação extravagante você pega as meninas da Paraíba da parte do pessoal de perícia a Suzy Suzy beijo pra você amiga estamos torcendo vai dar tudo certo ou a Gabriela você pega enfim você pega o Felipe de língua portuguesa você pega o Leonardo de informática são pessoas que respiram mas respiram carreira policial que respiram concurso público então assim não é missa do corpo presente não mas eu nunca me senti tão feliz em poder trabalhar com a equipe de carreiras policiais como eu trabalho no JUS 21 como eu trabalho no tranquilo vamos dizer assim alegre e sorridente eu acho que são essas as três palavras que eu queria trazer pra vocês bom mas vamos lá vamos pra última coisa da live de hoje que pra mim é a coisa mais importante ao longo desses mais de 20 anos de preparação sabe qual é a coisa que mais eu vi e vejo acontecer é o aluno não saber o que estudar e como estudar Jovan Diga Novo é o aluno não saber o que estudar e como estudar eu digo a você sem medo de errar 80% das pessoas que estão assistindo essa live agora e 80% das pessoas que vão assistir essa live gravada nas próximas 24 horas se eu sentasse hoje pra conversar tete a tete se eu sentasse hoje pra conversar face a face e perguntasse você vai começar a estudar pra delegado hoje você vai começar estudando o que a pessoa não sabe responder se eu chegasse hoje pra uma pessoa e dissesse assim qual é a sua maior dificuldade no estudo pra delegado a pessoa não saberia responder não é falta ter minuto tô falando dificuldade da matéria da matéria e as vezes o cara sabe aí eu pergunto e como é que você supre essa dificuldade o cara não sabe responder quantas horas você tem que estudar por dia eu pergunto isso 80% de vocês não saberiam responder ah não peraí 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 ah não eu acompanho o instagram não sei quem o instagram não sei quem fulano estuda 12 horas por dia posta foto na sala de estudo 8 horas da manhã e posta indo embora 8 horas da noite essa pessoa faz o que essa pessoa mente ou tá estudando errado por que PLGG meu amigo ninguém aguenta estudar pra delegado de polícia durante 9, 10, 11 meses 12 horas por dia não e se a pessoa tá fazendo isso a pessoa tá estudando errado existe uma questão de cognição que o ser humano precisa de uma limitação no seu estudo porque senão ele vai tá contando hora de relógio como se fosse blogueiro de tempo de estudo mas a efetividade não chega a efetividade não vem você precisa saber qual é o tempo ideal de estudo pra você e você precisa saber qual é o seu foco por onde você começar tem gente que chega e diz comece estudando esta disciplina por exemplo eu me lembro uma vez que eu fui assistir uma pessoa tava falando sobre técnica de estudo aí ele disse qual todos vocês aqui vão estudar pra delegado de polícia hoje comece estudando direito penal aí eu disse assim todas as pessoas todas inclusive você eu digo veja mas eu não devo começar estudando que eu sou mais fraco não porque se você é fraco em direito penal tu nem me conhece como é que tu tá dizendo isso como é que você pode querer trazer uma regra como é que eu vou poder querer trazer uma regra que sirva pra todas as pessoas se eu não conheço as particularidades de cada indivíduo não existe um sapato que dê certo em todo pé não existe uma regra de estudo que dê certo pra todas as pessoas você precisa saber como estudar e o que estudar e aí vem um detalhe eu não tenho condições hoje de responder aqui por onde você começa a estudar quantas horas de estudo você tem que ter por dia se você estuda final de semana ou não qual disciplina você falta mais ou não porque eu não lhe conheço e é por isso que eu sempre tive um sonho eu sempre tive eu passei 10 anos sabe quando você passa 10 anos no trino sonho e esse ano o Jus 21 me permitiu realizar esse sonho qual é o sonho eu sempre sonhei com um curso pra delegado de polícia pra agente pra investigador e pra perito onde eu pudesse ter uma mentoria individualizada por aluno onde eu pudesse ter uma mentoria individualizada onde houvesse a feitura de um cronograma de estudo dentro da realidade de cada aluno e hoje no Jus 21 a gente tem isso graças a Deus no Jus 21 a gente tem isso e eu tenho que fazer aqui uma homenagem a gente só tem isso no Jus 21 porque meu sócio é mais doido do que eu lá no Jus 21 só sou eu e Maurício enquanto donos enquanto sócio Maurício toca o AB eu toca as carreiras policiais eu dou aula na UAB enfim mas ele decida na UAB eu decida as carreiras policiais e Maurício é mais doido do que eu porque teve um consultor que chegou pra gente aquele consultor que chega pra dizer o que é que tá errado na sua empresa se ele não dá conta nem da empresa dele e aí o consultor chegou pra dizer não vocês não devem implementar a mentoria não aí eu disse por que eu não devo implementar a mentoria porque essa mentoria vai reduzir em 40% a lucratividade de vocês o custo é mais alto do que pagar os professores do curso eu digo mas vai fazer a diferença pro aluno não mas a questão não é essa eu digo é a questão é essa dinheiro não pode ser tudo não sabe por que dinheiro não pode ser tudo? porque se eu só estiver preocupado em vender curso eu vou vender um ano se eu só estiver preocupado em vender curso na hora que vier o primeiro concurso de delegado eu não vou poder chegar numa live aqui e dar minha cara tapa como eu faço em toda turma de UAB não toda prova de UAB terminou a prova eu estou aqui dando cara tapa quando sai o resultado eu posto nas minhas redes sociais e pergunto quem passou para dar cara tapa eu quero poder continuar fazendo isso e para eu fazer isso eu preciso que o aluno estude de acordo com a realidade dele eu preciso que o aluno estude de acordo com o tempo dele eu preciso que o aluno estude de acordo com as dificuldades dele é por isso que hoje graças a Deus todas as turmas das carreiras policiais do Jus 21 está incluído o cara não paga nada mais por isso durante os quatro primeiros meses de estudo ele tem uma mentoria gratuita uma mentoria individualizada e o que é que essa mentoria vai fazer essa mentoria vai tentar entender a dificuldade dele essa mentoria vai tentar entender o que é que ele precisa e por onde ele precisa porque como eu disse e repito a maior dificuldade do povo vai saber o que estudar quando estudar e como estudar e eu tinha esse sonho e o Jus 21 me permitiu realizar esse sonho é por isso que tem gente que chega pra mim e diz assim ah PLGG não sei qual curso dá 50% de desconto não sei qual curso dá 60% de desconto se me der 50% 60% de desconto eu faço seu curso eu digo bicho vá pro outro curso meu foco não é vender curso não meu foco é lhe dar qualidade eu nunca deixei de dar um desconto pra ninguém Deus é minha testemunha o pessoal manda manda direct pra mim Giovanni me ajude e tal é claro tem gente teve uma pessoa que me pediu um desconto eu entrei no Instagram da pessoa a pessoa botou uma foto de uma conta de bar assim tava escrito assim 1800 reais fichinha pra nós que é patrão e o cara vem me pedir a porra do desconto vai pra puta que pariu macho tu nem merece ser polícia tu nem merece estudar e fazer por ano uma ostentação dessa polícia tem que ser humilde de essência pra começar mas quando eu vejo que o cara precisa quando eu vejo que é uma coisa séria quando eu vejo que é uma pessoa razoável eu nunca deixei de dar um cupom de desconto eu nunca deixei de atender ninguém pelo direct demora às vezes demora demora por quê? porque eu não consigo dar conta são 300, 400 direct mas eu ajudo mas eu não entro nessa não ah me dê 50%, 60% por quê? porque hoje no JUS 21 todos os cursos de polícia eles tem mentoria individualizada se você se você entrar hoje a gente lançou no JUS 21 o projeto delta 2019.2 que é a turma do segundo semestre o projeto alfa também amanhã eu vou lançar perito o pessoal quer se preparar só para os concursos de perito 2019.2 independente do curso que você for fazer todos os alunos do JUS 21 tem uma mentoria individualizada eu acho que esse vai ser o grande diferencial acabou para o aluno do JUS 21 pelo menos acabou essa história do caso eu não sei por onde começar a estudar e uma coisa tem gente que manda mensagem para mim e diz assim ah Giovanni por que é que a minha colega no cronograma dela ela assiste duas aulas por dia e começa com a administrativa e constitucional e no meu cronograma eu assisto a aula e começa com medicina legal porque por óbvio a realidade dela é diferente da sua o nível de cognição dela e da necessidade de reforço dela é diferente do seu então quando a gente fala mentoria individualizada é isso é o mentor lhe conhecer é o mentor saber quem é você a gente tem na mentoria lá uma equipe hoje são 38 mentores desses 38 mentores 15 trabalham exclusivamente com carreiras policiais com delegado 8 trabalham exclusivamente com alfa e o restante trabalham na mentoria da minha segunda fase da UAB eles são liderados por uma advogada que é a doutora Letícia que foi treinada por mim foi treinada por Maurício e eu sou o cara se eu sou chato com aluno imagina com os mentores eu sou o cara que fica puxando a orelha então eles você recebe um formulário o mentor vai conversar com você no WhatsApp ele vai entender sua realidade e vai fazer a mentoria individualizada pra você lá no Jus 21 ou você estuda de forma individualizada ou você estuda de forma individualizada por exemplo tem um caso bem curioso hoje que uma das pessoas que pegou a mentoria passou pra coordenadora e a coordenadora passou pra mim o caso era o seguinte essa pessoa saiu do Brasil foi fazer intercâmbio ela é formada em direito no Brasil conheceu um rapaz conheceu um boy no intercâmbio nos Estados Unidos e passou um tempo nos Estados Unidos e agora voltou pro Brasil não deu certo no relacionamento voltou pro Brasil ela focou que quer virar delegada e ela é do Ceará ela focou que quer virar delegada no Ceará e aí quando fizeram a entrevista com ela o cara aumentou disse assim não sei eu fazer esse cronograma eu digo me dê o telefone me dê o telefone aí eu liguei pra ela quando a mulher começou a falar aí eu disse assim serve me fazer um favor você não vai estudar nada 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 de direito nada pare você não vai estudar nada de direito você vai assistir Cine Hollywood 1 Cine Hollywood 2 e a primeira temporada de O Mecanismo ela disse Giovanni eu comprei um curso pra você me dizer isso eu digo foi você comprou um curso se você quiser confiar em mim escuta o que eu tô dizendo não comece a estudar nada agora você tem uma semana pra assistir o filme é um filme isso Cine Hollywood 1 Cine Hollywood 2 e a primeira temporada do Mecanismo não parece que é a segunda não é só a primeira temporada aí a moça se assustou disse rapaz Cine Hollywood 2 que é inclusive do povo do Ceará é do do Helder Gomes o diretor não vou lembrar agora o nome do ator principal me foge o nome dele é de Milso Filho procura nas redes sociais ela disse por que? eu digo porque você passou 5 anos quase 6 anos nos Estados Unidos você tá pensando com cabeça de americano você tá pensando com cabeça daquele povo que espera na filazinha direitinha pra entrar na Disney e bater foto com a Minnie e com o Mickey você tá pensando com a cabeça daquele povo que tem jogo lá do Los Angeles Lakers que o jogo começa 9 horas da noite todo mundo chega 15 para as 9 entra bem organizadzinho termina o jogo joga o lixo na lixeira e vai embora pra casa você não pode pensar assim você não pode pensar assim porque senão você não vai entender a putaria que é o direito brasileiro e a putaria que é a jurisprudência brasileira você precisa tomar um porre de amundiçamento pra que você possa focar pra que você possa voltar a pensar com cabeça de brasileiro quando foi hoje ela ligou pra mentoria e aí a mentoria diz Giovanni você tem que escutar ela disse já assisti Cine Hollywood 1 Cine Hollywood 2 e tô no segundo episódio do Mecanismo que é uma série do Netflix e você tava certo ela tá voltando a pensar como brasileira perceba pode parecer uma sutileza pode parecer uma brincadeira mas você já imaginou se eu chegasse no Jus 21 e desse um cronograma que fosse igual pra todo mundo essa não ia passar seis meses e não ia servir de nada ela ia ter tempo de relógio de estudo e não ia servir de nada mas claro isso é uma particularidade pra realidade dela talvez a sua realidade seja começar a estudar pra delegado por direito administrativo duas horas por dia o cronograma vai dizer isso talvez a sua realidade seja começar a estudar em língua portuguesa pra poder aprender e interpretar o que tá na doutrina talvez a sua realidade seja ter que começar estudando medicina legal porque nunca estudou medicina legal perceberam? não existe como eu pasteurizar isso é por isso que eu digo hoje quem se matricula nas turmas do Jus 21 tem falha tem as vezes o mentor não consegue contar e acontece acontece nós somos humanos triste de quem quer ser perfeito nós somos humanos e por sermos humanos nós erramos mas tentamos acertar e corrigir todos os dias e acredite eu tô em cima todos os dias você não sabe o que é até já eu não enchendo o saco todos os dias não pra tentar fazer cada dia melhor cada dia melhor cada dia melhor não vai ter dia que vai dar merda vai ter dia que vai dar merda no dia seguinte a gente vai tentar fazer melhor pra não dar mais aquela merda então hoje quem se matricular nas turmas é delta 2016 2016 ó 2019.2 alfa 2019.2 amanhã eu tô lançando perito 2019.2 além de conseguir ter uma preparação consistente e com tempo pra prova vai ter a mentoria individualizada hoje é o grande diferencial essa mentoria individualizada ao lado da qualidade dos meus professores a mentoria individualizada é pra mim o grande chodó do Jus21 o Jus21 não existe pra ser o maior curso do Brasil o Jus21 existe pra ser o curso de mais sorrisos nesse país e eu quero que sorri muito junto com vocês porque escute a galera que seguiu o cronograma a galera que seguiu ali assistir as nossas aulas a galera que escutar o que o mentor tem pra dizer a galera que não levar mal pro chão de orelha ali que a gente de vez em quando dá pra o pessoal vai estar brigando pelos cinco primeiros lugares dos seis próximos concursos e do jeito que eu tô dizendo aqui eu vou dar minha cara tapa quando acontecer eu vou vir aqui eu quero eu quero que dentro do Jus21 nós tenhamos em cada um dos seis próximos concursos para delegado e para agente e polícia civil do Brasil eu quero um aluno do Jus21 nos cinco primeiros lugares não faz questão de ser o primeiro pode ser o quinto nos seis mas eu quero estar ali nos cinco primeiros lugares e é pra isso que a gente tá trabalhando e é pra isso que a mentoria é pensada todos os dias é pra isso que eu digo quando você for fazer o cronograma do aluno pergunta o que ele quer pergunta o que ele quer fazer se ele quer fazer Alagoas Distrito Federal se ele quer fazer se arar pergunte e foque bode esse cara pra passar na prova porque eu não quero vender curso pra vocês vocês vão ter que comprar o curso óbvio mas eu não quero vender curso eu não quero que você se lembre de mim eu não quero que você se lembre do Jus21 porque você comprou um curso eu quero que você se lembre do Jus21 porque a gente pôde caminhar ao seu lado pra você se tornar puríssimo pra você vir integrar essa grande família de homens e mulheres de bem que acreditam na mudança desse país pra você integrar essa grande família de pessoas vocacionadas que querem fazer o bem e eu quero ter o orgulho e o privilégio de poder dizer assim como eu tenho o orgulho e o privilégio de poder dizer pros meus alunos da OAB que eu tive o orgulho de estar ao seu lado nessa caminhada meu objetivo no Jus21 não é que você lembre que passou o cartão é que você lembre que foi preparado para aprovação pode até ser que você não passe nessa primeira mas que você lembre que foi talhado para ser aprovado o pessoal está fazendo chamar a polícia aqui é porque hoje está um vento tão bom aqui que eu não queria ligar o acondicionado eu deixei a janela aberta aí alguém ligou o giroflex e a sirene aqui embaixo eu não quero que você liga eu comprei um curso no Jus21 eu quero que você liga eu estou estudando no Jus21 você comprou o curso para estudar mas eu não quero que isso seja a sua preocupação eu sou professor eu não sou vendedor de curso não eu sou professor e com o professor ao lado da minha equipe porque sozinho o caba não faz nada nada nessa vida da minha grande equipe de professores da minha grande equipe de mentoria eu faço questão que você tenha a melhor preparação isso é o Jus21 essas são as turmas de polícia do Jus21 essas são as turmas das carreiras policiais do Jus21 o Pedro está dizendo corre pela GG que a polícia chegou Pedro tenha certeza se a polícia vier batendo na minha porta aqui vão ser amigos para que eu possa apertar a mão e convidá-los para a gente tomar um café pessoas de bem não temem a polícia não pessoas de bem respeitam a polícia pessoas de bem apoiam a polícia pessoas de bem valorizam o trabalho policial ainda que a sociedade não valorize eu sei que você disse em torno de brincadeira Pedro eu estou aproveitando o ensejo para poder responder em torno de brincadeira mas para poder dizer que eu acredito muito muito nisso beleza crianças esse era o recado que eu tinha para dar para vocês dá uma olhadinha lá depois no site do Jus21 vê se interessa a você vem com garra vem com força vem com fé vem com ânimo porque é isso que a gente precisa é isso que a gente quer a gente quer que você estude a gente quer que você tenha gato a gente quer que você tenha ânimo beleza vamos mandar um abraço aqui rapidinho para quem ficou até o final um abraço para o Cláudio Trajano um abraço para o Rony Muniz Marcelo Tenório meu patrão Ednaldo Ednaldo está sempre interagindo conosco aqui Ednaldo forte abraço para você sou seu fã meu patrão Jorge Jorge é um dos caras que acabaram a gente se conheceu aqui nas redes sociais e o Jorge acabou virando amigo eu tive o privilégio já de conhecer ele conhecer a esposa dele lá em Fortaleza num evento lá no Rio foi no Rio Mar ou foi no Guatemi agora eu não sei acho que foi no Rio Mar foi no Rio Mar mesmo eu tive uma oportunidade de conhecer Jorge lá no Rio Mar e a gente acabou se tornando amigo e é um cara que me ajuda demais era a Polícia Civil do Ceará valeu Jorge um abraço para você ó meu patrão Gabriel do Denarck de Caruaru já troquei uma ideia com o Gabriel também um abraço para todo mundo da Denarck de Caruaru o Dene está por aqui pronto Jorge está confirmando foi no Rio Mar o Dutra Júnior Dutra Júnior está sempre interagindo conosco aqui valeu PV Aleu valeu beijo para você sou aluno do Jus 21 como faço para falar com o senhor estude ponto hoje manda para mim uma mensagem pelo plantão de dúvidas entra lá no plantão de dúvidas do Jus 21 seleciona o meu nome manda uma mensagem quando terminar aqui eu olho lá o plantão de dúvidas beleza não manda não manda direct não manda pelo plantão dúvidas sendo aluno do Jus 21 manda pelo plantão dúvidas escolhe meu nome pode mandar para mim que eu vejo lá porque deve ter umas 600 mensagens do direct lá que eu não consegui ver galera aí de Mossoró no Rio Grande do Norte tudo indica que eu vou estar aí com vocês na sexta ou no sábado eu digo tudo indica porque estão organizando um evento lá eu já mandei umas 4 mensagens para os organizadores do evento aí em Mossoró e o pessoal não me responde eu quero saber pelo menos se vai ter o evento como vai ser a programação mas eu vou fazer força nem que eu tenha que pedir os amigos lá do Rio Grande do Norte o pé bateu em Mossoró atrás do pessoal que me convidaram para um evento marcaram o evento lançaram o evento e o povo do evento não fala mais comigo mas tudo indica pronto é o 01.gomes aí tudo indica que se eles mandarem ali a programação eu vou estar lá gomes você conheceu o povo diga o povo que dê notícia que responda o whatsapp para ver se a gente vai estar lá ou não beleza galera de Rondônia um abraço enfim um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço